Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com mais um vídeo de tutorial com vocês E esse tutorial vai ser do CapCut, que eu vejo que bastante pessoas têm dificuldade E que eu também tinha muita dificuldade e que eu aprendi esses dias É fazer a batida de um vídeo pro outro, de uma foto pra outra quando você estiver fazendo o edit Quando eu falo batida, eu falo, sabe, é a transmissão de uma imagem ou de um vídeo pra outra imagem ou vídeo Às vezes de acordo com a música, né, pra ficar sincronizado E se você quiser fazer uma edit que seja de um personagem ou alguma coisa assim É só você ir no YouTube, tá pessoal? Eu vou dar uma diquinha rápida pra vocês E aí você pesquisa isso aqui, ó Eu vou fazer da Emmett, gente, que eu já tenho umas imagens e vídeos dela Você coloca aqui, ó, Free Pack E aí vai aparecer esses vídeos aqui, gente E você vai precisar desse aplicativo de gravar que eu tô usando agora o X Recorder, tá? E aí você grava a tela Ela tem que tá deitada desse jeito aqui, gente Tá? Porque senão não funciona É... porque não vai ficar o vídeo inteiro Então assim, eu já tenho uns vídeos dela aqui, então vamos lá Eu já tinha colocado esse vídeo aqui, que é esse vídeo de 4 segundos dela E aqui você vai em proporção e coloca nesse do Tik Tok Ou nesse que é 3x4 E aí você tem que aumentar a figura com os dois dedos Até ficar cheia Porque se você fizer assim, você pode fazer assim, ó Deixar ela meio com a parte preta por fora Vim aqui em tela Ou escolher um fundo que você queira, ó E aí escolher algum Ou você usa uma cor Você escolhe uma cor pra colocar em volta Ou você coloca em desfocar Que você escolhe pra ficar desfocado Eu prefiro pertinho assim, gente Porque quando você for fazer o... O espaçamento entre os dois Você vai ter que fazer algumas coisas E aí não fica muito legal com ele assim Que às vezes a forma é diferente De um vídeo pro outro Por isso que eu prefiro que fique assim, tá? Aí eu escolho um vídeo E aí não dá pra fazer a batida com um só Você tem que colocar outro adicional Aqui mais ou menos, tá? Eu vou deixar também Eu vou ensinar pra vocês Como que vocês vão deixar mais bonito também A coisa que eu faço é clicar aqui E ir em animação E aqui já vai ter escrito a entrada Ali vai tá mais... Mais forte Você vai em fade in Que é... É melhor você tirar essa... Opa, acabei saindo aqui É melhor você tirar essa opção de desfocar Porque aí não começa preta a tela Vai começar transparente Então, ou você escolhe assim ou assim, tá? Eu gosto de tirar o áudio Você vai lá e arrasta pra trás E vem em extrair áudio E aí é só você deletar Aí eu extraio dos dois Porque com a música que eu escolhi também, né? E sobre a música, pessoal Você tem que fazer a mesma coisa que eu falei Usar o aplicativo e aí gravar Só que você tem que pesquisar a música no YouTube Então, por exemplo Eu já escolhi uma música Que eu até já fiz uma edit pro canal Eu escolhi a música Woman Aí eu clico e gravo A parte que eu quero da música Ou ela inteira E aí eu ajusto Aí pra você colocar sua música Você precisa ver em áudio E em extraído Aí você pega o vídeo que você gravou Aí eu divido essa parte aqui em dividir E excluo a primeira parte Que é toda a parte que eu não vou usar da música Aí de acordo com o que vai mudando o ritmo da música Você vai adicionando mais frames Escolhi, gente Eu escolhi quatro, cinco Eu escolhi cinco pra ficar melhor Eu sempre escolho um... É melhor você colocar no último A animação de novo Só que você vira em saída, tá? E ir em fade out E arrumar aquela coisinha lá do... Da tela, né? De desfocar que eu tinha colocado E você pode cortar a música também, ó Ó Aqui Isso Aí, gente Eu sempre coloco um efeito Um filtro, na verdade Aqui é só você clicar Arrastar um pouquinho pra essas três bolinhas aqui E achar este, gente Que eu acho que muita pessoa usa Mas não... É que vê pessoa usando Mas não sabe qual é É esse Nat Nate Olha como ele deixa legal E aqui, gente O que você vai precisar? Você vai precisar clicar nesse tracinho Que tá aparecendo aqui E aí você vai clicar nesse que... É... Que... É o... Pera aí, gente Que ele tava no começo Quando eu ouvi Eu vou tentar achar ele primeiro Aqui, gente Esse aqui, ó Que é esmaecimento Acho que é isso Que ele é tipo um fade out Você vai fazendo isso em todas Mas pera aí Que não é só isso Que você tem que fazer Tá, pessoal? Você não vai fazer isso No primeiro vídeo Tem que ser no segundo Você vai clicar nele E vai ir em animação Aí nessa entrada mesmo Você vai ter que ir E onde tá escrito Ou você pode usar Esse que é sacudir três Ou você vai nesse Que é um outro de sacudir, gente Tem a opção do sacudir um E do dois Eu não sei qual que você vai preferir, gente Quanto mais O um é um pouquinho Só que sacode O dois sacode mais E o três mais ainda Então eu sei Eu prefiro O três Depende da música Se a música for lenta Fica melhor O três Entendeu? Depende Se a música tiver muitas batidas Você ter que usar muitos vídeos Aí sim você pode usar um ou dois Que fica mais legal Bom, gente Eu tô exportando o vídeo E depois que exportar Eu vou tá deixando na tela E você, por favor, por favor Se você puder Você pode ir lá ver o meu vídeo Um short que eu fiz Com as batidas que eu aprendi Era da Emmett Mas não são com esses vídeos assim Nessa ordem Então se você quiser ver Vai lá E deixa seu like Se você puder também Vou estar deixando aí na tela Pra vocês Pra vocês verem como que ficou Gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Um beijão pra vocês Espero que eu tenha ajudado bastante E até o próximo vídeo Tchau!